Ora viva a todos, sejam bem-vindos outra vez e desta vez trago-vos um remoro, mas não me suportem, do Benfica tendo em conta também que tenho gostado da política de contratações que o Benfica, ao cargo de Roger Smith, tem seguido a tentar procurar jogadores mais jovens com mais potencial neste caso é o Mylos Kerkers, do AZ Alkmaar eu já vi notícias recentemente que o Benfica já está a mudar de help o David Juracek, mas é mais complicado a República Checa não tem tantos dados e não dá para fazer essa análise o Mylos é um lateral esquerdo de 19 anos tem 33 jogos na Air Device, 3 golos marcados e uma assistência e vou mostrar aqui os atributos gerados pela plataforma que desenvolvi tal como as suas estatísticas, cujos dados são baseados de Fotmob e do FBRF, são compilados e depois os meus algoritmos fazem o resto por assim dizer, que agora cada vez menos cada vez menos poderá explicar como funcionam por trás dado os vários programas e as várias plataformas que têm aparecido semelhantes a esta no entanto, a fonte dos dados podem sempre consultar seja no Fotmob, por estatísticas relacionadas ao X-GOT por exemplo, ou o FBRF que é a grande maioria que vem de lá e ambos extraem os seus dados da Opta aqui podemos ver a comparação do Mylos Kerkens e do Orkun vou dizer Orkun, não sei dizer o outro nome que também já foi para o Benfica é só o título de referência que fica aqui no entanto, começando aqui pelos atributos conseguimos perceber que ele tem, para um jogador bastante novo um jogador de 19 anos, tem atributos aqui bastante positivos para um lateral, como o cruzamento como o drible, como a agressividade, o primeiro toque ou seja, a recepção de bola não é um jogador que perca muitas vezes a bola quando a recebe, quando passam para ele e alguma boa finalização, ou pelo menos dimensionar visto que é um lateral e por isso mesmo leva 3 golos marcados ou seja, conseguiu ter um aproveitamento ofensivo acima da média a agressividade é que o seu maior atributo ou seja, é um jogador que tenta muitas vezes recuperar a bola, tenta muitas vezes fazer desarmos e muitas vezes também acaba por fazer faltas relativamente aqui ao estilo de jogo onde é um jogador, tanto na instância progressiva ou seja, em direção à baliza adversária ou por corrida de passos progressivos reparamos que não é algo que esteja acima muito da média é algo que está enquadrado é que há que ter a intenção que apesar de estar a mostrar o Horkun isto está a fazer com uma média dos alas portanto, ele tenta mais dribbles que o normal é um jogador que tem um bom dribble e acaba também por acertar no entanto, não me parece ser um jogador que transporte muito a bola tanto que o seu transporte tem aqui 11 ou seja, a quantidade de vezes que ele leva para o último terço adversário e a quantidade de metros progressivos que o mesmo percorreu e tal, podemos ver aqui de confirmar este detalhe aqui no dribble eu quis escolher algumas estatísticas que fundamentam estes dados portanto, temos a diferença entre os golos e os golos esperados que é ligeiramente acima de 0 ou seja, 0.02 também é um jogador que no último passo tem um 10 ou seja, é mediano ele deveria ter mais assistências pelo XA por 90 minutos que ele faz no entanto, também produz muitos passos-chave ou seja, a qualidade de cada passo não é muito alta ou seja, o XA é o passo para finalização a probabilidade desse passo de onde a pessoa arremata portanto, a pessoa que recebe a bola de onde ela arremata é para o lado disso ser o golo ele destaca-se aqui nesta questão do golo dos dribbles que tem uma porcentagem bastante acima da média para além de tentar mais dribbles que a média tem uma boa eficácia nos cruzamentos acima da média aqui passos-chave estão acima da média é verdade, mas muitas vezes como disse anteriormente são passos que não têm muita qualidade por si só, ou seja, ele faz apenas muitos e naturalmente também vai ter mais XA controle de bola aqui não tem muito ou seja, o controle de bola aqui o exemplo de controle de bola máximo seria o Messi que é com base nos toques de bola que o jogador dá sem a perder mas isso também, honestamente, tem 19 anos e acho que aqui muitas coisas há aqui muitas coisas que são interessantes para um jogador de 19 anos que tanto ofensivamente como defensivamente acho que é uma boa contratação acho que é um jogador com potencial e acho que o Benfica tem-se mexido bem também tem aqui o Orkuno ao lado que tem números interessantes que se for do interesse digam aí que eu posso fazer um vídeo sobre ele e pronto, foi esta a análise do Milus é um jogador jovem um jogador que parece ter bastante potencial um lateral de 19 anos, esquerdo para substituir o Grimaldo do Benfica e é um jogador que é novo mas também não é só potencial eu creio que ele já poderia vir trazer algo ao Benfica especialmente na sua capacidade ofensiva ele também não é nenhum desprimor defensivamente não tem um desarmamento muito alto uma antecipação muito alta mas tem aqui atributos bastante bons para um jogador para um lateral que eu acredito que ainda vai melhorar mais esta é a minha opinião digo o que é que acham do aparente novo reforço do Benfica que não sabemos se vai e se não vai se será ele ou será o David veremos e deixem nos comentários a vossa opinião obrigado não se esqueçam de deixar o like subscrever e até à próxima e aí e aí e aí Abertura